Olá, muito boa tarde! Você vai ver nesta edição do TVA Esportes, Projeto Social da Restinga busca o 11º título estadual de Karatê. Para Desporto, um papo com o medalhista paralímpico no golbol e a primeira gaúcha do time Brasil de vôlei sentado. E mais, futebol, futsal, ping-pong e automobilismo, TVA Esportes está começando. Muito bem, a gente abre o programa de hoje com o Paradesporto, medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio há nove meses, a seleção brasileira de vôlei sentado disputa a partir do dia 27 na Holanda, um torneio preparatório ao Mundial do ano que vem na China e os Jogos de Paris 2024. Na delegação, há a primeira gaúcha a integrar o time Brasil da modalidade. Conheça a Daniele Parcelos, da reportagem de Simone Feltz. Quero saber se é até um pouco estranho dar toque assim de pé, já que o teu vôlei é sentado. Sim, sim, eu gosto de jogar vôlei em pé também, né? A gente dá uma aquecida aqui em pé, mas é mais complicadinho agora, né? A rede é mais baixa, né? O bloqueio, a gente pode bloquear o saque, mas o resto é tudo igual, não pode levantar o bumbum do chão, né? Essa é a regra principal. A Dani chegou a jogar vôlei no time da escola e fazer peneiras no Grêmio Náutico União e outros clubes na adolescência. Mas ela só entrou para o esporte de rendimento depois do momento mais delicado da sua vida. Ela sofreu um acidente de moto há cinco anos. Eu larguei ela na escola, estava voltando, estava indo para a academia e o carro me pegou no cruzamento, né? Daí eu fiquei com o pé gravemente ferido. Primeiramente eu amputei uma parte do meu pé esquerdo. Achei que o mundo tinha acabado ali, né? Porque foi muito dolorida a recuperação, tudo. E depois a amputação da perna foi uma decisão minha, né? Alguma coisa para resolver, algo para resolver, assim. Porque já tinha dado algumas complicações naquela primeira amputação. E só que a amputação da perna foi bem de boa, né? Eu só queria resolver meu problema. E aí depois, com o tempo, né? Eu coloquei a minha prótese, voltei para a academia, voltei com a cabeça focada que eu tinha que voltar a fazer tudo que eu fazia antes, né? E aí foi onde eu conheci a esporte mais e comecei dentro do esporte paralímpico com a natação. E olha a ironia. Foi a Fernanda, que é a treinadora até hoje da Dani na piscina, quem encaminhou ela para o sonho de menina no vôlei sentado. Só que ela não conseguiu largar e continua nos dois esportes. Bom, a natação, por enquanto, o que eu vou fazer se a moça vai para um brasileiro e igualmente tira uma medalha de bronze? Ela ainda está no ranking. Ela não sai do ranking de jeito nenhum. Vai continuar na piscina? Na piscina, mas é o segundo esporte dela. O primeiro esporte é o vôleibol sentado, representando o nosso país. Pois essa não é a primeira convocação da Dani. A mãe da Maria Luíza e filha da dona Marlene treinou e teria jogado nas Paralimpíadas de Tóquio. Mas a responsabilidade como técnica em radiologia na Santa Casa na pandemia fez ela decidir adiar o sonho. Na segunda fase de treinamento, na verdade, que foi em março de 2021, vésperas de Paralimpíada já, o Covid estava no auge aqui em Porto Alegre. Muitas pessoas falecendo no hospital e eu estava na linha de frente mesmo. As pessoas acham que o raio-x às vezes não participa da linha de frente, mas estava junto com a enfermagem ali. Então eu vi muita coisa que fez eu mudar a minha decisão. Eu preferi ficar trabalhando, ajudando os meus colegas, do que ir para Tóquio com as meninas. Pois a Dani até entenderia se não fosse mais convocada. Mas ela foi. Hoje nós já estamos nos preparando para as Paralimpíadas de Paris, que está logo ali, né? Já que essa de Tóquio foi adiada, né? Então Paris está logo ali e a gente está fazendo algumas fases de treinamento aí todo mês, né? Com as meninas da seleção. Agora, no final do mês de junho, a gente vai para a Holanda fazer um torneio mundial em preparação para o mundial que vai ser na Bósia em novembro. Imagina ser a primeira gaúcha a participar de uma Paralimpíada no vôleibol sentado, né? E vestir a camiseta da seleção é fantástico, porque é o sonho de todo mundo que queria ser atleta, que quer ser atleta, né? É vestir essa camiseta. A gente segue falando de esportes paralímpicos. Entre os que mais rendem pódio para o Brasil, o golbol se destaca aí pela mistura técnica, tática, velocidade e força. A modalidade foi criada na Europa logo após a Segunda Guerra Mundial como forma de reabilitação para veteranos que perderam a visão durante o conflito. As partidas têm dois tempos de 12 minutos com três de intervalo e os times contam com três jogadores titulares e três reservas. Numa quadra com 18 metros de comprimento e nove de largura, o objetivo das equipes é colocar a bola no fundo da goleira adversária. Os arremessos devem ser rasteiros e tocar pelo menos uma vez em áreas obrigatórias. O golbol entrou para o programa das Paralimpíadas nos Jogos de Toronto em 1976. Ao Brasil, o esporte chegou na metade dos anos 80. A nossa estreia em Paralimpíadas foi em 2008, em Pequim. Quatro anos depois, o time masculino já faturava uma medalha de prata em Londres. Em 2016, em casa, nova medalha agora de bronze. Até que no ano passado, nos Jogos de Tóquio, veio o inédito ouro. E no último final de semana, foram disputadas as finais do Regional Sul de Golbol em Londrina, Paraná. E tinha time gaúcha em quadra. A Acergs, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Quem trouxe mais detalhes esta semana sobre a participação da equipe na competição foi o diretor da Acergs, Alex Selente, medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012 e bronze no Rio 2016. Vamos conferir. E eu queria que, primeiramente, o Alex falasse um pouco da avaliação. Avaliaste aí, como é que tu avalias aí a participação da Acergs nesse Regional, Alex? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. A Acergs começou a treinar em fevereiro, fim de fevereiro, meados de março. E as meninas, as nossas atletas, se saíram muito bem lá, garantindo a final. No sábado, às 14 horas, competiram ali contra o time de Laguna Santa Catarina. E conseguimos aí, com esse resultado, garantir a vaga para a Série B da modalidade brasileira. Que vai acontecer em novembro, lá em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico. O masculino não conseguiu avançar adiante. Infelizmente, ficamos pelo caminho. Perdemos aí a medalha de bronze, que também viria junto com a vaga para a Série B. Mas o masculino também tem outras competições. Não vai ficar o ano vazio. Nós temos aqui a Copa Sul de Golbol, que vai preencher o nosso calendário a partir de agosto. Letícia, justamente, como é que foi esse segundo lugar? Como é que foi também o treinamento? Como é que tu avaliaste justamente a competição? Conta um pouquinho para a gente. Então, como o Alex disse, boa tarde em primeiro lugar. Nós começamos os treinos nos meados de março ali. E nós tivemos uma técnica nova. A gente teve essa transição. Então, a gente também trouxe algumas atletas novas que se inseriram nesse ano nas competições. Então, a gente teve uma avaliação bem gratificante. Teve bastante evolução de atletas de outras cidades que contribuíram muito. E a gente teve uma participação bem efetiva, eu acredito. Porque a gente ficou com a medalha de prata competindo contra uma equipe forte. Então, eu avalio que foi bem produtivo e garantimos essa vaga, que era o nosso propósito. Como funciona assim, no caso, a rotina de treinos, tanto da equipe masculina quanto da feminina? Como é que é o trabalho também de estrutura da própria Acergis para justamente vocês poderem realizar a disputa de campeonatos justamente como esse regional e até mesmo a Série B das meninas? Bom, hoje a Acergis não tem uma estrutura própria. A gente depende muito da estrutura de terceiros. Hoje a gente está treinando lá no Centro Esportivo São Luís, em Canoas, cedido pela Prefeitura de Canoas. Uma parceria com a Prefeitura de lá. Treinamos aos sábados lá. E treinamos aqui na Escola Elizeu Paglioli, o ginásio da Escola Municipal, que também cedeu ali o ginásio às terças e quintas à noite para nós treinarmos as duas modalidades. As duas categorias, masculina e feminina de golbol. Também nessas mesmas estruturas nós temos o nosso futsal, que eu queria até, peço permissão, mas destacar aí que uma semana antes também teve a competição deles de futebol de séries. Isso, futebol de cinco, né? É, e futebol de cinco, que conseguiram a vaga para a Série A. Atingiram o objetivo, não medalharam, mas atingiram o objetivo de buscar aí a classificação para a Série A do campeonato. Pois é, né? Foi uma... Claro, a Agafu, que também acabou... Foi campeã, né? Foi campeã, tudo mais. Parabéns para eles, nossos colegas, nossos amigos aqui, de Canoas. Isso, justamente, mas também tem esse trabalho do futebol cinco da Sergis, né? Que é importante se alientar. E como é que também está sendo a estrutura para o futebol cinco da Sergis? Como é que tu pode falar um pouquinho do futebol cinco para a gente? O futebol cinco começou a treinar também, em meados de fevereiro. Esse foi o treino, começamos o treinamento um pouco antes. E já temos atletas mais novos lá, né? Estamos fazendo uma transição bacana, né? Uma mescla de atletas mais antigos com atletas novos. E está dando certo. A gente tem condições grandes aí de chegar no brasileiro, agora a Série A, e atingir um bom resultado. Eu acho que a gente espera, sim, ficar entre os quatro primeiros lá. É uma meta ousada, mas eu acredito muito nessa equipe. E com a estrutura agora, nessas quadras que a gente está treinando três vezes, eu acho que vai dar para buscar esse resultado. A gente vai agora para um breve intervalo e já voltamos aí com o TV Esportes. Fica com a gente. Estamos de volta aqui com o TV Esportes. E agora para falar de judô, atletas da Sujipa conquistam aí duas medalhas de prata no Grand Slam de Tbilisi, na Georgia. A primeira medalha veio no sábado com Kathleen Quadros. A medalhista olímpica conseguiu a prata na competição após perder para Imbal Shemesh, de Israel, na final da categoria até 63 quilos feminina. Tamir Scrooge levou o bronze no mesmo peso. Kathleen venceu três combates para chegar à final. Na final, a luta contra a israelense começou parelha, com as duas judocas fazendo boas entradas. Faltando um minuto para o final, a Shemesh aplicou um golpe na brasileira conseguindo o Azari. Kathleen tentou buscar a igualdade, mas não deu e acabou ficando com a segunda colocação. Mayra Aguiar também foi prata na Georgia e igualou o melhor resultado dela em torneios desse nível desde fevereiro de 2020 em Düsseldorf. A bicampeã mundial perdeu a final do domingo para a alemã Ana Maria Wagner, atual campeã mundial, e a mesma algoz da brasileira na Olimpíada de Tóquio ano passado. Mayra lutou duas vezes antes da final, duas vitórias por Ipom, ambas em cerca de dois minutos. Bateu a georgiana Marianne Chanturia e a francesa Audrey Chemeio. Desde Düsseldorf, a gaúcha foi bronze nos Jogos Olímpicos do Japão e campeã do Pan-Americano Oceania neste ano. Desgrima, o gaúcho Guilherme Toldo vira o jogo no último duelo e garante a vitória do florete brasileiro e o bronze em competição internacional por equipes no Paraguai. Foi a segunda medalha do time Brasil no Pan-Americano Desgrima de Assunção. A primeira também, um terceiro lugar, foi conquistada pela equipe feminina de Sabre no último fim de semana. Na final do florete masculino, a equipe formada por Henrique Marques, Heitor Chimbo, Paulo Moraes e Guilherme Toldo perdia para os argentinos por 40 a 37 em três combates. Até que na luta final, o atleta do Grêmio Náutico União impôs seu jogo, sofrendo apenas um toque do adversário. Além do pódio, a vitória por 45 a 41 de virada garantiu também uma vaga na 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago. No florete feminino, o Brasil ficou em quarto lugar com as gaúchas Mariana Pistoia e Talia Calazans ao lado de Bia Bulcão e Rafaela Gomes. Com a vitória sobre a Colômbia por 45 a 23, as meninas chegaram às semifinais contra o Canadá. E no Veloparque, no final de semana passado, foi de muita velocidade, muitos pegas nas provas das principais categorias gaúchas de automobilismo. Na Super Turismo, vitória da Lamborghini nº 8, pilotada pelo trio Arthur Calef, Rafael Biancini e Fernando Poeta. Com 38 carros no grid, não faltaram pegas e muitas disputas ao longo das duas horas de prova. No final, o primeiro carro a ver a bandeira quadriculada foi a Lamborghini 99 de Rodrigo Lemk e Júlio Martini, que, no entanto, foi desclassificada na vistoria técnica pós-corrida. Já na Turismo 1.4, destaque para o domínio absoluto do piloto Fabiano Cardoso, vencedor das quatro baterias da categoria com o seu Fiat Mobi. No programa do Veloparque, também houve disputas da Copa Classic e da Fórmula 1.4. A próxima etapa dos campeonatos está agendada para o dia 13 de agosto, em Tarumã. E, portão, cedia a segunda etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong Individual. O título da etapa na primeira divisão foi decidido entre João Paulo, da equipe Infopress Camisetas, e Luthiere Lima, do time Ômega. Vitória de Dinho sobre Luthi por dois setes a zero parciais de 15, 11 e 14, 9. Na segunda divisão do Estadual, a decisão foi entre Christian Cardoso, da Acapreni Setiras, e Damien Flores, da Ômega. O título ficou com Christian, da equipe de Portão, por dois setes a zero, com 15, 8 e 15, 12. Para fechar as disputas, a divisão de acesso foi decidida entre Jonas Adams, o polaco, da equipe Família, e Gustavo Schäfer, da Vila de Oto Sports. A disputa foi muito equilibrada, mas quem levou a vantagem foi polaco, com vitória por dois a zero, parciais de duplo 15, 13. O Estadual prossegue em Campo Bom, no dia 18 de junho, com a quinta etapa do trio. Futsal, time feminino da Fevale, conquista a Hexacampeonato dos Jogos Universitários Gaúchos. As partidas foram realizadas no sábado, em Campo Bom. A Universidade de Novo Hamburgo disputou três jogos com duas vitórias e um empate. Foram duas goleadas, 5 a 1 sobre a URGS e 12 a 1 em cima da Unicinos. O confronto mais equilibrado foi contra a Sojipa e terminou empatado em 1 a 1. Com o título, as meninas da Fevale vão representar o Estado nos Jogos Universitários Brasileiros marcados para Brasília. No masculino, o título ficou com a faculdade Antônio Meneghete, de Restinga Seca. E a gente segue falando de Futsal. Pela 11ª rodada da Liga Nacional, a Associação Venâncio Aires pega o pato em casa neste domingo, 11 da manhã, com 19 pontos. A Açoeva assumiu a quinta colocação na sexta-feira, dia 3, quando aplicou 4 a 3 no Blumenau. Equipe catarinense que será adversária da ACBF amanhã a partir do meio-dia. Vice-líder da competição com 23 pontos, o Carlos Barbosa vem de goleada de 4 a 1 sobre o Campo Mourão, domingo passado, no Paraná. E fechando a rodada de número 11 da Liga, o Atlântico visita o Taubaté nesta segunda-feira, 9 da noite. No último sábado, a representação de Erechim recebeu os paranaenses do Cascavel e venceu por 4 a 3, chegando ao oitavo lugar com 16 pontos. Futebol. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Caxias volta a campo logo mais 4 da tarde contra o Marcílio Dias em Itajaí, Santa Catarina. O Grenada Serra está na vice-liderança do Grupo 8 com 16 pontos e três vitórias consecutivas. A última sábado passado no estádio Centenário, 1 a 0 em cima do Próspera de Criciúma. Os catarinenses recebem o São Luís neste domingo, 3 da tarde, em Criciúma. Quinto colocado com 12 pontos, o Alve Rubro de Ijuí vem de vitória simples em casa domingo passado sobre o Marcílio Dias. Amanhã, no mesmo horário, o Aimoré encara o líder Azuris do Paraná. Na última rodada, sábado, em Jaraguá do Sul, a representação de São Leopoldo empatou em 0 a 0 com o Juventus, lanterna do Grupo 8. E hoje é dia de clássico pelo Brasileirão Série C. Brasil de Pelotas e Ipiranga já estão em campo, no Bento Freitas, abrindo a décima rodada da competição. Na rodada anterior, a equipe de Erechim empatou em casa com o Figueirense em 3 a 3 e ocupa agora a décima colocação com 13 pontos. Já o Xavante levou 2 a 0 do líder Mirassol e caiu para a lanterna do campeonato com 6 pontos. Com 13 em oitavo lugar, o São José tem compromisso com os Cearenses do Floresta logo mais 3 da tarde no Passo da Areia, em Porto Alegre. Destaque gaúcho na décima rodada, o Zequinha aplicou 2 a 1 no Aparecidense, domingo passado em Goiás, e avançou 6 posições na tabela. E nesta segunda, 8 da noite, o Grêmio joga em Pernambuco contra o Esporte Recife, partida que fecha a décima segunda rodada do Brasileirão Série B. O Tricolor voltou a vencer na última terça-feira, 2 a 0 sobre o Novo Horizontino na Arena, mas segue na quinta posição agora com 17 pontos. Campeonato Brasileiro Série A. E daqui a pouco, 4 e meia da tarde, Corinthians e Juventude abrem a décima primeira rodada da competição na capital paulista. Logo depois, às 9 da noite, tem Inter e Flamengo no Beira-Rio. O Colorado vem de um empate com o Santos em 1 a 1, quarta-feira, na Vila Belmiro, e está em sétimo lugar com 14 pontos. Com 10, o Juventude caiu para a vice-lanterna depois de levar 3 a 1 do Atlético Paranaense em casa. Pelo Brasileirão de futebol feminino, Inter e Grêmio entram em campo daqui a pouco, 3 da tarde, com foco diferente. No campo do Sesc Campestre, as gurias coloradas defendem a vice-liderança contra as paulistas do São José. As donas da casa chegaram aos 26 pontos ao vencerem o Grenal no último final de semana por 2 a 1. Derrotadas, as tricolores buscam a recuperação em Bragança Paulista contra o Bragantino Lanterna da competição. O tricolor está em 11º, com 13 pontos. Sábado tem muito rugby pelo Super 12, o Campeonato Brasileiro da Modalidade. Logo mais, 2 da tarde, Desterro e Farrapos abrem a quarta rodada da Regional Sul da competição. O time de Beto Gonçalves é deca-campeão gaúcho e duas vezes vice-brasileiro. O jogo acontece no Campo da Tapera, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Logo depois, 3 da tarde, é a vez de Charrua e Curitiba duelarem no gramado da Ípica, sede da equipe Porto Alegrense. Primeiro clube gaúcho de rugby, o Charrua completa 21 anos neste sábado. Antes, tem a final do primeiro Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby 15. Rio Grande do Sul e São Paulo Vale decidem o título juvenil da competição. A bola oval está rolando desde as 11h30 da manhã no estádio Elcir Rezende de Mendonça, em Saquarema, Rio de Janeiro. Na sequência, a seleção brasileira feminina disputa a 21ª edição do Campeonato Sul-Americano de Rugby Sevens, com Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Colômbia e Guatemala. Se forem campeãs, as Iaras comemoram sua 20ª taça. As seleções de São Paulo, Vale e Centro-Oeste disputam a final do regional adulto do torneio. Pela quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill, os bikers mais valentes do Rio Grande vão acelerar lomba abaixo o declive do Morro da Ferra Barás, em Sapiranga. A etapa é neste sábado e domingo e é válida pelo ranking brasileiro de Downhill 2022. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. Campeonato Estadual de Karatê. Cachoeira do Sul está reunindo neste sábado karatecas de diversos municípios gaúchos para a disputa de medalhas em provas de katá e kumitê nas mais variadas categorias. Os confrontos acontecem desde as nove da manhã no ginásio Barãozinho e se estendem ao longo da tarde. A promoção é da Federação Gaúcha de Karatê. E antes da competição aberta esta manhã, a reportagem do TV Esportes foi até a Restinga para acompanhar o treinamento da equipe de Karatê do Centro de Promoção da Infância e Juventude. Bem sucedido o projeto de inclusão social por meio do esporte, o CPJ, tem 10 títulos estaduais da modalidade. O sensei vai chamando e não precisa ser duas vezes. A hora de sair da sala de aula e ir para o tatame é esperada toda semana. Quando eu entrei para o Karatê já adorei, porque tem vários movimentos, tem a cultura, também eu amo essa cultura. E também é muito legal porque a gente está esperando o dia do Karatê também. A oficina de Karatê do Centro de Promoção da Infância e da Juventude da Rede Calabria, na Restinga, integra a rotina pedagógica de mais de 430 crianças e 150 jovens atendidos no contraturno escolar, da rede pública ou da assistência social da cidade. Uma vez por semana cada turma vai participar da oficina de Karatê. Alguns treinam mais sério, outros não é que não treinem sério, mas eles treinam a modalidade. Aqueles que realmente mostram que querem mais, a gente faz tipo uma seleção. E aí treinar os sábados, esses aí sim direcionados para a competição. Porque o Karatê não é, como eu sempre digo, o Karatê não é só um esporte. Ele é uma filosofia de vida e também um curso profissionalizante. Porque no momento que tu é faixa preta, tu pode dar aula de Karatê e ganhar o seu dinheiro, o seu sustento. Eu dou exemplo de vários alunos meus que hoje têm até outra profissão, mas conseguiram pagar a sua faculdade dando aulas de Karatê. E a gente sabe que o desenvolvimento integral pressupõe a questão intelectual, a questão social, mas também a questão de valores, a questão de convivência, de colaboração. E o esporte é uma forma não teórica de vivenciar esses valores na prática. Então esses meninos e meninas podem experienciar trabalho de grupo, podem experimentar desafios, metas, resiliência, colocar-se num processo de desafios, colocar sonhos na prática através do esporte. É, mas chegou um ponto em que a vontade de competir também falou alto. E o CPIJ entrou junto com clubes tradicionais para ser uma entidade federada no esporte aqui no estado. O pessoal aqui leva o treinamento a sério e isso tem trazido resultados. A equipe é do Odeca campeã, ou seja, nos últimos 12 anos seguidos, venceu por grupos o campeonato da Federação Gaúcha de Karatê. Nós não treinamos com protetores porque a gente não tem. A grande maioria da criançada não tem kimono, então eles colocam todos esses equipamentos somente no dia da competição. Então eu acho que é um trabalho de superação. E eles abraçam a ideia de ir com tudo e a gente acabou se tornando uma coisa que para muitas pessoas parece impossível. A gente conseguiu se tornar o maior campeão do Rio Grande do Sul na história. Nenhum clube do Rio Grande do Sul ganhou tanto título estadual quanto a gente. O caminho tem sido buscar padrinhos para poder viabilizar o sonho. Esse projeto só permanece há 20 anos aí na Rede Calabria através dessas parcerias, dessas pessoas que apadrinham as crianças e auxiliam, então, doando as vestimentas adequadas para eles, seja através de passagens, às vezes, para eles participarem do campeonato, a inscrição. Pode estar acessando também o nosso site através do Abracime, que é a parte lá que tem várias formas de estar auxiliando esse projeto, apadrinhando essas crianças para continuar desenvolvendo seus potenciais através das atividades esportivas e outras atividades também da Rede Calabria. O Arthur, que logo vai fazer o exame para a faixa preta e já foi campeão gaúcho na categoria júnior especial em 2018, vai competir na sênior. Será a segunda experiência entre os maiores de 18 anos e, principalmente, depois de treinos dificultados pela pandemia. Eu estou voltando. Minha primeira participação na sênior, eu não tive um desempenho tão bom, mas agora, no segundo campeonato da sênior, depois da pandemia, eu estou me esforçando bastante e acho que eu consigo um destaque. O que o Karatê exige da pessoa como atleta? Disciplina. Muita disciplina, empenho, tentar ser a prova de frustrações. E tu leva isso para a tua vida? Levo isso para a minha vida. No estudo, no trabalho, eu comecei a iniciação científica na faculdade, então, estudar a prova de frustrações, sempre bater uma barreira e tentar achar uma maneira de passar por ela é uma coisa que eu aprendi com o Karatê e estou tentando levar isso para a minha vida. Esta edição do TVA Esportes está terminando. Nós voltamos aí na próxima segunda-feira, ao longo da semana, sempre ao meio-dia e também no próximo sábado, tá bom? Até lá, bom sábado, bom domingo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri